Eita miséria, ela tá ali, meu irmão. Peraí, uma coisa já é certa na vida. O não, eu já tenho. Deu que ir atrás do sim agora. Vou chegar nela. Ei, Milena. Oi. E aí, Milena, a gente vai se beijar quando, pô? Toda vez a gente fica na conversa. A gente já conversou de tudo já. Eu já contei pra tu. De quando eu caguei nas calças no ônibus. De quando minha mãe me limpou. Eu já contei tudo pra tu já. A gente ainda não se beijou. Eita. Pior que é verdade mesmo, né? A gente só fica na conversa. E aí, pô, tá na hora de sair o beijo da gente já. E aí, bora hoje? Hoje, pô, já é o dia massa. Sexta-feira. Tá bom, bora nessa merda. Vê um lugar aí pra gente beijar. Um lugar bem escondido. Oxe, um lugar bom, Milena. Eu fico contigo em qualquer lugar. Até se for no esgoto. Quer ficar no esgoto comigo? Eu beijo tudo no esgoto. Eu beijo tudo em qualquer lugar. Tá bom, não vou me emocionar muito também, não. É, a gente pode ficar ali no corredor. Corredor. Tá bom, vamos. Tô indo pra lá, vem. Eita, Milena, vai mesmo? Tá bom, bora, bora, bora. Me espera ali no corredor que eu tô chegando. Vai, pode me esperar lá. Agora eu tô gostoso. Eita, miséria, bora. Não acredito no que eu tô vendo, não. Milena e Cleiton. Oxe. Vem, mãe, vem, mãe. Escuta, escuta, escuta aqui, na moral. Olha, Milena e Cleiton tá se beijando ali no corredor. E aí, galera, e aí, galera. Escuta aí, escuta aí. Milena e Cleiton tá ali fora se beijando, colado do caramba, assim, ó. Só língua com língua. Como é que é? Boa, Cleiton e Milena? Não, pô, não é possível isso, não. Pô, Cleiton é feio, Milena é bonita. Foi, meu irmão. Tô te dizendo. Língua com língua, mãe. Ele girava a língua pro lado, ela girava a língua pro outro. Que negócio feio da miséria. Ei, meu irmão, vem cá. Tu é donzela, tu é donzelo. Tu tem merda na tua cabeça. Tu é tabacudo. Eita, olha ele aí, olha, beijoqueiro, pegador, rapaz. Que garanhão. Peraí, tabacudo. Fala baixo, meu irmão. Oxe, tem que falar baixo. Daqui a pouco todo mundo vai saber que eu beijei Milena. Não é pra todo mundo saber, não. Ela tem vergonha, pô. Oxe, tu é tabacudo. É mesmo é que vestiu do velho. É, meu irmão, todo mundo já tá sabendo já do colégio. Todo mundo. Até quem não é do colégio já tá sabendo. Que me contaram aqui no WhatsApp. Oxe, como assim? Todo mundo já sabe que eu não contei pra ninguém, hein? Só se ela contou. Eu não contei pra ninguém, não. Cleiton Vitor, vem cá, por favor. Eita, miserável. Acho que eu me lasquei agora. O que foi, Milena? Cleiton, o que foi que eu te contei? Sobre sair contando pra todo mundo que a gente beijou na boca. Isso é coisa de macho escroto. Oxe, ei, miséria. A culpa não é minha, não. Eu não contei pra ninguém, não. Cacete. Oxe, só se tu contou. Tá ficando louca? Tu contou pra alguém? Eu não contei pra ninguém, não. Só se alguém viu a gente se beijando e saiu espalhando por aí. Beijaram na boca, fizeram conexão labial, beijo na boca, safado, safado. Errou, beijou na boca, meteu a língua na boca dele, ele meteu a língua na sua boca, beijaram na boca. Pela maneira ele beijaria, eu que não beijo ninguém. Vocês são tirando onda da cara de quem? Eu não sei pra que ficar contando por aí quem beijou na boca, quem deixou de beijar. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Oxe, eu não tenho o que fazer mesmo, não. Por isso que eu fico contando fofoca por aí. E nem vocês tem o que fazer, que só vem pra escola pra beijar na boca. Oxe, se vocês tivessem alguma coisa pra fazer, eu tava estudando, miséria, e não beijando. Tá bom, meu irmão, tá bom, tá bom. Deixa isso pra lá, por que é que tem que eu beijar? Pelo menos beijar na boca e tu que não beijou ninguém. Eu fico indignada, Cleiton, porque esse povo não sabe nem as coisas direito, não pode ver nada que já quer sair contando pra todo mundo. Às vezes nem sabe das coisas direito e vai contar informação falsa. Eu odeio fofoca. Sabe uma coisa que eu odeio é fofoca? É verdade, pô. O povo também não pode ver nada, já quer sair contando, fazendo fofoca. Os parece que não tem o que fazer, vai te lascar. Agora tu também é outro tabacudo, porque tu parece que não sabe beijar escondido. Primeiramente que nem beijar tu sabe. E pra piorar, nem beijar escondido tu sabe. Ah, Milena, pelo amor de Deus também, Milena. Vai te lascar, vai. Oxe, eu gosto de tu pra caramba, mas tá falando merda. Tá falando merda, tá perdendo o encanto. Oxe, vai te lascar. Já passou já, todo mundo já descobriu que a gente beijou na boca já. Vai morrer. Não é assim não, Cleiton. Não é assim que funciona, não. Se você fica com outras meninas assim, problema seu. Mas comigo não é assim, que eu não sou perigada, não. Eu tenho vergonha. Vergonha? Tu tem vergonha de quê, Milena? Me ajude. Ai, Cleiton, não interessa, não. Eu tenho vergonha. Eu não quero que o povo me veja beijando na boca, não. Pronto! A Santinha agora beijar na boca e não quer que ninguém veja ela beijando. Nossa! Não quer que ninguém veja tu beijando? Beijo em casa, miséria. Cala a boca, caceta. Eu beijo onde eu quiser. Se eu quiser beijar na tua casa, eu beijo também. Se eu quiser beijar no esgoto, eu beijo também. Ah, ela beija onde quiser. E tu depois não reclama, miséria, quando a gente vê tu beijando. Oxe, mas não é fogo. A pirra tá com raiva porque a gente viu ela beijando. Oxe. Eu não sei pra que a gente foi beijar no corredor, meu dedo. De quem foi essa ideia, hein? Foi tua, não foi? Tá vendo? Só pensa merda. Ei, Milena, cala a boca, Milena. Já foi já, meu irmão? Foi só um beijo. Vai morrer por causa de um beijo, ó. A pirra beija e fica toda nervosa. Parece que cometeu um crime. Não é fogo. Meu medo, cacete. Essa fofoca aí que todo mundo da escola já tá sabendo é chegar na coordenação. Porque aí vai dar muita merda. E vai dar uma merda muito grande. Para onde? Na coordenação? Isso foi parar lá faz muito tempo. A coordenadora falou que ia ligar pra tua mãe. Como é que a história já chegou na coordenadora já? Não pode não. É sério, gente. Não pode não. Vai dar merda pro meu lado. Meu pai vai bater aqui e vai te matar. Vai dar em nada não, pô. Relaxa, moxa. A coordenadora nem no colégio tá hoje. Vai dar em nada não. Vai descobrir não, pô. Isso vai descobrir também. Eu tô nem aí. Meu filho vai dar uma merda das grandes se chamarem meu pai. Claro que vai chamar meu pai. Tu conhece meu pai, não? Tu não conhece meu pai, não? Tu vai conhecer quando ele vem aqui. Porque ele vai te matar. Oxi, se chamarem teu pai, eu tô nem aí. Vai dar merda nenhuma pra mim. Agora, se chamarem meu pai e falar pro meu pai, olha. Seu filho tava beijando no colégio. Meu pai vai ficar orgulhoso que ele achava que eu era tabacudo. Não beijava ninguém, não. É tabacudo. Teu pai pra tu é fácil porque tu é homem. Agora, se ligarem pro meu e falar que eu tava beijando na boca, eu tô lascada. É, Milena, foi triste pra tu, né? Espero que teu pai não descubra porque eu tô tranquilão. Ah, ah, ah.